Olha na compra, na venda e na troca, você já sabe, o melhor plano está na Planalto Veículos. Emelino Matarazzo, 1010, há 40 anos fazendo bons negócios. Agora tem oferta da Planalto para você no CompreAuto, confira! Para começar tem Peugeot Passon 1.6, carro é completo, um sedã fantástico, maravilhoso. O ano é 2011, olha que preço bacana nesse carro, hein? R$ 21.900. Para você que quer uma máquina, olha que linha, duológica, aquele câmbio semiautomático maravilhoso. O carro é completão, 2010, uma verdadeira nave, muito conforto e tecnologia por R$ 29.500. Olha o gol 1.0 2013 da Planalto te esperando, hein? Carro completinho, vários opcionais, lindo, lindo, lindo. Aquele gol que você sempre sonhou por R$ 23.900 na Planalto, Emelino Matarazzo, 1010. E agora tem i30, um carro maravilhoso. Qualidade Hyundai, ele é completão, esportivo, muito bacana esse carro, hein? 2010 é o ano dele, o preço especial da Planalto, R$ 35.900. Para fechar com Citroën, conforto e tecnologia, Xara Picasso 1.6, completinha, mais airbag. Ano 2009, de R$ 25.400, super oferta da semana, apenas R$ 19.500. Isso mesmo, R$ 19.500, abaixo da tabela. Então anote o telefone 32335216, aqui na Planalto é bom para quem quer comprar, vender ou trocar. Então, dá uma ligadinha ou passe aqui no final de semana, também tem plantão, hein? Aos sábados e domingo, até as 13 horas. Acelera e vem para Planalto Veículos. 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 Acelera e vem para Planalto Veículos.